Oi, aqui é o professor Ricardo! Hoje eu vou te ensinar como dizer esta expressão em português. Em inglês, esta expressão é usada quando queremos dizer para alguém Pode confiar no que eu estou dizendo. Acredite em mim! Em português, nós temos uma expressão fácil de memorizar com esse mesmo sentido. Exemplos Cara, isso não vai dar certo. Vai por mim! Vai por mim! Ele adoraria conhecer você! Vai por mim! Este é um ótimo investimento! Vai por mim! Ele é uma pessoa muito legal! Pronto! Mais uma expressão aprendida! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!